29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. . 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 Certeza! 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 Bora encerrar mais um videozinho pro canal aí galera! É isso mesmo! Bom dia, boa tarde, boa noite! Mas você pode abençoar cada um que tá vendo um videozinho aí E bora se jogar do tipo de modelo, olha o Gustavinho perdendo um pedaço aí Não, Gustavinho, só você perder aí, aí descansar em você ainda, meu irmão Vou dar um amigo e ser feliz, igual eu sou Gostei? É isso mesmo? É isso mesmo! É o contrário O negócio aqui é de baixo pra cima Era assim mesmo, só que é de cara do trem aqui, olha Aí É isso mesmo! Igual o velho Dias Ela tá com uma folga na junta do canto do lado da coluna aí Que eu vou te contar um negócio, tá parecendo um cowboy aí E ela tá entrando aqui atrás aqui, olha Esse trem aqui, olha Onde que ela tá travando, olha Aqui, olha Esse trem aqui, olha E aí vai mudar sua história Vai mudar a história? Vai É isso mesmo! Certeza, certeza, certeza! Abre um presente que eu ganhei aqui, vamos ver Abre um presente que eu ganhei aqui, vamos ver Olha aí Olha aí pra vocês verem Essa aqui vai ficar dentro do patinete, galera Olha aí o que você tá vendo, olha Olha aí Olha aí Olha aí É escrito GFM, galera Top Meu irmão tá todo sujo Olha aí Dei valor Teia e Bocão aqui Hã? Aí sim Teia Veloso agora botou certinho Tô valor, galera Depois já acompanhei no Instagram aí pra vocês verem, olha Teia Veloso Arte Católica Tô valor Obrigado aí, Teia Tamo junto Essa vai andar só dentro do patinete Vou botar ela aqui junto comigo, olha Aí, olha Vai rodar aqui junto comigo E o pote É a certeza E aí, Sindromezinho? Tá fazendo merda aí, né? Mais ou menos Eu não vou mentir Você tá fazendo merda aí, né? Soltamos aqui agora Prendendo o contrário De baixo pra cima, senhor Vê de qual que vai ser Vou fazer o teste É isso mesmo É, velho É, velho Falou, velho Velho Nós temos o kit de buzina agora Tá aqui pra nós terem fazer o teste, ó Tá aqui, cara É um aricate É, velho É, velho É, velho É, velho Tá ligando o ar quente É, velho É, velho Tá ligando o ar quente É, velho É, velho Então, bora se jogar É, velho 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 Gustavinho, você deu sorte que você pegou essa blusa de fria aí mais comprido um carinho, né? Sua estrutura de longe com até maior Sabe? Por isso que aqui é os caras magrelos Só a capa da... Voltando Câmera do câncer do iPhone 3 tá travando Ih Eita carro doido, senhor Vitola louca do Brasil Os caras magrelos usam camisa EXGG Você vai ver Pra melhorar a estrutura deles Já eu não tem como usar ao contrário, né? Tipo, usar um AP Imagina eu usando um AP Aí, ó Hã? Tô pegando o fisco Deixa eu ver de frente Vê de frente Faz os gomos Ih, você não tem os gomos mais, Tami Você tinha os gomos Então Aqui, ó Você engordou Eu tinha usado aqui também a costeleta Certeza Chama Capa do vídeo Eu te disse Aí, ó Dá pra dar uma boa capa, olha É isso mesmo Vai sair até a buscreteira ali Carregadinho, hein? Hoje, ó Tá dobrando as Tranhzinha Carregadinho, foto alto, frete baixa Aí, ó O vídeo de trás ali Eu andei junto com o Guimarães Fui ver Os frangues Ele deu Ele deu uns quebra de asas Os frangues Cagou no caminhão tudinho Jogou Foi bosta Ficou com medo Olha a carinha dela Eita carro doido A hora que eu coloquei essas capinhas aí Preta aí Eu assustei Falei assim, vai ficar esquisito Depois eu achei máscara Parecendo um pouco de imbanidão, né? Roda preta Tipo roda preta Quando eu usava Tá pesadinho Eu te disse É isso mesmo Tá, tá, gente Tinha um tempo já que eu não sentia Um pezinho na cacunda, né, Gustavo? Hã? Tinha um tempinho já que eu não sentia Um pezinho na cacunda? Nossa Que horrível Você tava um porcentagem na área Aí o Gustavo e o outro lado Lava o caminhão dedo todinho Quando a fé o cara mandou o pedido Na carrada Deu carga pro patinete Hã? Não ele lava o caminhão pra ficar guardado, não? Ele tá pronto pra amanhã Amanhã tem carrada nele O caboclo Chama É isso mesmo E aí se eu fosse andar dele aí Eu lavava de novo De novo Ontem ele tomou três banques aí, caminhão Dois banques Ele saiu Foi lá na esquina no caminhão Voltou, lavou de novo Falei, você, tu é doido E aí? Será que eu sei andar, Vinicius? É isso Você tá pensando? É isso mesmo Eu sei que você tá querendo impedir essa chave aqui Tá com a unha Com Deus Casar bem ou casaropa? Vou ter que organizar essa bagunça aqui Ó Ó Ó No meu carro é descalço Não é igual no seu não Ué, então No meu centro de tênis O seu não tá cabendo, velho O seu não tá cabendo, velho Não, mas fala aqui Mas nessa gabina aqui hoje é diferente Hã? Faz igual o cowboy Como é que o cowboy ia? Senta aí O que? Senta aqui Como é que o cowboy entra e fica dentro do caminhão? Olha, nossa, que tamanho de gabina Duvidou, mano Você tá vendo o que que é isso? Hã? Hã? É isso mesmo Chama De vinte? De fordinha De fordinha? É diferente, Gustavo Como é que é? É Ele chegou e falou assim Eu tive que tomar um door flex mesmo E como é que é que o cowboy anda sentado? Assim, ó Não, no seu caminhão No seu caminhão, moço Não, as costas é pra frente, caída pra frente Aí cê Pegou uma liguinha aí cê Você começa a querer empurrar a gabina pra trás? Aí que cê ficou assim, ó Até quando o ratinho foi mais No meu cê fica jogadão Não, é sério mesmo Eu tô aqui do lado mesmo Que eu sei dessas estruturas Imagina se fosse uma viagem daquele tamanho O cara falou assim, ó Vamos levar, ó Bota o carro na fordinha Só que aí Meu Deus do céu Tá maluco Lá eu ando tudo trouxido Assim, ó Então, mas lá é mais melhor do que aqui, ó Porque lá o cara vai Todas as pessoas doendo Mas vai acordado A guerra não faz a gente dormir? Esse aí é o presente que eu ganhei Eu sei, eu Eu sei Fala, você pode Isso mesmo Bora dar um rolê no carro do Burbuio Né Burbuio? É isso aí Só bão é de patinete Ó Ó Posso virar escanheira Você viu, né? Você ficou esperando, né? Eu esperei aquela Aquela atrapalhada O que é isso? Vou fazer curso na escana Pronto Você se contratar aí, ô Morra É, eu tô querendo é desse É 103, aí eu vou ficar bonito, ó 3 de 3 Ó Essa aqui eu gostei do painel dela Não tem guetrinha, é só no verdinho É E olha o que eu gostava, hein? E olha o que eu gostava Carrinho de passeio isso aqui, mamãe Tem boca não Mas caninha Mas caninha Igual do Wesley Cardoso Meu troto Isso aqui é caminhão de Nutella Mas não é, olha aí Só não sei o que é isso, não O que é que é isso? Você pagou o pau, né? Não Paguei o pau Primeira vez que eu tô andando aí Não cantei, não Aí também você apelou, né? É isso mesmo Fala aí, rapaziada Finalizar o videozinho aqui, né? Quase 11 horas da noite chegando em casa Agarrado Hoje foi corrido E o meu Gustavo Descarregando sozinho na patinete Patinete é alta demais Essa hora aí que eu vejo que a bicha é alta Tu tu casca Tu tu doendo bater caixa Tu é doido É o único caminhão dele Você pegar a caixa Perte em baú, né? Nossa Rapaziada Mostra pra vocês aí Pra finalizar o video Dia 25 do 7 Agora a gente encerra a ação Da nossa Paraty Pensa na Paraty Zera, galera Esse carro eu postei pouco Tá com a cabeça meio fora do lugar Mas eu quero levar esse carro Pra algum de vocês Meus seguidores do Instagram Ou algum inscrito do canal Eu vou levar pessoalmente De qualquer lugar do Brasil Igual eu levei a A Saveiro lá no Maranhão, hein? E pra quem compra mais números Ganha 4 mil no Pix Ou um iPhone 3 na caixa Zero, hein, galera? É isso mesmo Vira a câmera aqui Mostra a Paraty Zera Rapaziada Como eu falei Quem compra mais números Ganha esse iPhone 13 Tá, é sujo aqui, ó Zero na caixa Ou 4 mil no Pix Saveiro 1.8 Pensa num carro liso, galera Galera sabe que eu sou chato Eu faço como se fosse pra mim Eu que montei esse carro Coloquei roda zero Suspensão A zero E pneu zero Olha pra vocês verem E tora, bichinho Olha lá Olha que carro doido Tem boca não Pra mim Eu gosto demais de G3 E eu acho que tem muita gente aí Que gosta também E não adianta ser a G3 E não ser boa, né, velho? Essa aqui é zero Eu vou mostrar pra vocês aqui Painel maravilhoso Placa GWP Emplacada na minha cidade Foi tirado em São Gotardo Adesivo Nunca colocou nem película Esse carro, galera Adesivo da concessionária É... Eu vi traseiro Olha aqui pra vocês aí Ficou engolindo Painelzinho top Banco semi-recaro Deixa eu ligar a luz Aqui, peraí Ah, meu Deus Aí, eu vou Banco semi-recaro Se liga Painelzinho top 179 mil quilômetros Original Olha pra vocês verem esse carro O carro não tem nem ranhado, galera Pra vocês terem noção Olha a frente O jeito que crudou E anda assim, ó Anda baixo, ó Deixa o jeito Olha Máscara negra Essa é nova E pode ser sua Por apenas 11,99 Um número Seis números por 50 reais E a promoção violenta 20 números 100 reais Sai apenas 5 reais Cada número, hein, galera Então é isso aí O resultado é dia 25 25 do sete agora Às oito horas da noite Vou estar postando a live ao vivo No meu Instagram Resultado pela Loteria Federal Até você Comprando na plataforma O link vai estar na descrição do vídeo Até você comprando na plataforma Você consegue acompanhar Falou, galera Então é isso aí Boa noite Pai geral Boa tarde Bom dia Eu pensei que eu tô no Instagram Meu Deus É isso aí Até o próximo vídeo Pra pra vocês Eu posso saber Só cada um que viu o videozinho Até o final Tamo junto É nóis